O homem é viciado em passar fio dental, vocês não estão entendendo, é igual o Júlio de todo mundo odeia o Cristo Onde que eu estiver, ele vai estar lá passando a porra do fio dental, rola perseguição dentro dessa casa O homem é viciado em passar fio dental, rola perseguição dentro dessa casa O homem é viciado em passar fio dental, rola perseguição dentro dessa casa